Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o LeoTechGuy e nesse vídeo eu vou trazer para vocês tudo sobre a minha encomenda da iHerb que acabou de chegar. Vem comigo então entender o processo que aconteceu e eu vou te contar se ela foi taxada ou não. Aqui está a minha encomenda e tem até algumas informações um pouco estranhas e eu vou explicar para vocês. A minha encomenda foi feita então no dia 2 de março de 2023, fiz o pedido aqui de um magnésio e também uma granola que é muito boa, caso vocês queiram me comentem aí que eu deixo para vocês o link do produto depois e o link para vocês acessarem o iHerb também vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí a gente vai ter aqui todo o meu extrato, o valor do pedido, teve um desconto direto aqui no produto e o frete de R$50,00 para encomendas acima aí de R$160,00 que é o caso e que é necessário fazer. É um pedido maior para ter esse frete pelos correios por R$50,00. Quando tu faz esse pedido, tu vai automaticamente estar passando o teu CPF para os correios para que eles façam o rastreamento e esse rastreamento ele vai acontecer. Então aqui eu tenho o rastreamento dele, ele saiu então lá no dia 2 de março, todo o processo acabou acontecendo e no dia 21 de março ele foi entregue em Novo Hamburgo para mim. E aí o que acontece, a gente vai clicando aqui no número de rastreio, ele vai abrindo outras abas e a gente tem esse rastreio aqui, esse LB8440, com todos esses números, ele vai abrir aqui de novo o que foi entregue, mas quando a gente entra nas minhas importações, a gente vai ver que esse número não está aqui em lugar nenhum. Como a minha encomenda mais recente, que é do dia 27 de fevereiro até estranho, que em alguns lugares, então, eu tenho que a encomenda foi feita no dia 27 de fevereiro. No dia 27 de fevereiro é essa encomenda aqui de baixo, que tem um código de rastreio diferente, NA9836 e mais alguns números também. E aí, para nossa surpresa e felicidade, a encomenda chegou aqui para mim, sem nenhuma taxa adicional de alfândega, o que era o receio desse teste que eu fiz. A encomenda, então, saiu no dia 2 e chegou aqui no dia 21, levando 19 dias para chegar aqui. Então, agora, a gente consegue ter a certeza de que estão entrando encomendas não taxadas da E-Hurbeck no Brasil. Lembrando sempre que a encomenda pode ser taxada, depende muito dos valores, depende muito do tamanho da caixa e pode acontecer diferente, mas já temos alguns relatos nos vídeos aqui do canal de outras encomendas que também chegaram sem taxa, o que nos deixa um pouco mais tranquilos e vai ajudar a muita gente a poder comprar os seus suplementos e vitaminas, que muitas vezes nem no Brasil a gente encontra. Então, realmente, a gente precisa do E-Hurbeck para nos dar esse suporte. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o like, segue o canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das novidades que eu venho trazendo por aqui, que com certeza viram outros vídeos legais. Espero poder ajudar bastante aí a todos. Por hoje é isso, então, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.